E aí, rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício, e hoje mais um review pra vocês aqui no canal. Vamos falar desse jogo aqui, Marvel Battlegrounds. Exclusivo lançamento nacional, também conhecido como somente lançado no Brasil. E quem tá produzindo ele é a Burcaneiros. Dos designers Thiago Castro e Led Baciotti, é um jogo de 3 a 5 jogadores e cada partida vai levar uns 90 minutos. E as mecânicas são gestão de mão, jogadores com diferentes habilidades e negociação. Eu diria que tem um ar e influência ali também, mas deixa pra lá. Qual é a pegada do jogo? Cada jogador é o líder de um grupo de heróis. Você vai montando esse seu grupo, né, e vai ali combatendo os vilões que estão tocando os arados nas cidades. Em cada cidade tem outros heróis que foram meio que aprisionados ou que estão ali lutando com o vilão que já tá lá. O Fluffy não importa, mas já tem ali esses heróis. Então se você for lá lutar e libertar aquela cidade daquele vilão, você acaba pegando um daqueles heróis pro seu time. E o jogo funciona de uma maneira bem simples. No início de cada rodada vai ter a hora do draft, né, onde você vai ter as cartas disponíveis e vai gastar ali as suas influências, vai gastar grana pra poder contratar, recrutar os heróis pro seu time. E depois você vai colocar os heróis que você contratou pra combater os vilões em cada cidade. No final de três rodadas, quem tiver mais ponto ganha. Antes de ir pro gameplay, eu quero lembrar a vocês que a gente tem um plano de apoio do Aftermath no PicPay. É só você ir lá, procurar por AftermathBG e escolher qualquer um dos três planos que já ajuda a gente absurdamente. E todo mês tem sorteio de produtos e jogos pra quem é apoiador do canal. E eu quero agradecer absurdamente aos nossos patrocinadores, a Estante 42, que é uma loja física e virtual, ou seja, você pode ir lá no site dele, comprar o jogo que você quiser, que o Lucas vai embalar com todo carinho e despachar pra qualquer lugar do Brasil. Há turnos, que faz a bolsa maneiríssima que eu sorteio pros apoiadores do canal aqui todo mês. Tem camisa, porta-dado, copo, um monte de coisa bacana, caneca bonitinha, camisetas temáticas, um monte de coisa legal relacionadas aos jogos de tabuleiro. E a Gorila 3D, que imprime um monte de componentes pra deixar o seu jogo mais bonito ainda em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. E vamos pro bloco 2. Pode explicar a vontade. Pode, pode começar a explicar. Beleza, então. Seguinte, esse é o Marvel Battlegrounds. É o primeiro jogo com a temática da Marvel que a Bucaneiros vai trazer. Eu não vou ficar entrando em detalhes da parte de produção, porque... Não, o Camilo que é esse. Ele é um design meu com o Thiago da Bucaneiros. E como ele já é também o diretor da Bucaneiros, essa parte mais da parte de produção e tudo mais seria mais com ele. Eu fiquei mais na parte de desenvolver mesmo junto. Claro, a gente desenvolveu junto, mas eu digo, a partir do desenvolvimento aí é mais com ele. Então eu vou tentar trazer pra vocês mais um jogo em si mesmo. Mas surgindo qualquer dúvida, aí vocês podem perguntar se eu souber ou respondo. Se não, o Thiago me passa aqui ou eu passo pra vocês. Esse jogo aqui, tematicamente, o que se trata? É lógico que a gente tá falando do universo da Marvel. A gente quis trazer como primeiro jogo um jogo que trouxesse bastante personagem. E num universo que pudesse abranger o máximo possível. É quase aquele crossoverzão enorme, sabe? Tanto que as nossas primeiras ideias até passaram por Guerras Secretas, outras sagas de crossover da Marvel mesmo. No fim, a gente acabou fazendo uma coisa mais ampla, que a gente achou que abrangeria melhor o que a gente queria pro jogo. Tematicamente, a ideia é que a gente tá aqui no planeta Terra, então não é o universo Marvel na Terra. Claro que vai ter outros personagens que são do universo cósmico, digamos assim, mas que funciona aqui, tematicamente. A gente está na Terra e a Terra está dominada por vilões. A gente vai ter seis campos de batalha que vão ser utilizados de acordo com o número de jogadores. É sempre um campo de batalha a mais. Então, a gente tá em cinco jogadores e vai usar seis campos de batalha, que é o máximo. É uma Terra dominada por vilões. É tipo a Terra hoje em dia, assim, né? É mais ou menos isso. É como a Terra hoje em dia. A gente, nós, jogadores, vamos assumir o papel de lideranças, que são essas aqui que estão aqui embaixo, que é a Capitã Marvel, o Capitão América, o Homem de Ferro, o Pantera Negra e a Vilva Negra. Essas lideranças vão, de fato, liderar outros heróis, vencer esses vilões e pacificar a Terra. Só que a ideia do jogo é um jogo competitivo, porque, tematicamente, cada um desses líderes tem maneiras distintas de lidar com os desafios aí de como pacificar a Terra. Então, a gente vai ter, no final, o herói com o maior número de pontos de vitória considerado aquele líder com o maior prestígio na Terra. Então, por isso que a gente tá disputando aí pra ver quem que é o líder mais influente, com mais prestígio no planeta aí nesse processo de pacificação. Por isso, o jogo não é cooperativo, é competitivo. Como que vai funcionar o jogo? O papel desses líderes. E, durante três rodadas, a gente vai recrutar heróis, enviar heróis pras batalhas frente a esses vilões e resolver essas batalhas. Essas batalhas vão dar diversos spoilers pra gente, que são convertidos em pontos de vitória, pontos de influência, que é a moeda do jogo, entre vários outros. E isso aí vai formando uma engine ali, né? Pra gente continuar fazendo o jogo durante três partidas. No final da terceira, a gente vai ver quem tem mais pontos, o vencedor. Como que funciona cada uma dessas três rodadas? Ela é dividida em quatro etapas. A primeira delas, a gente vai aqui em cima, onde estão essas oito cartas aqui. São cartas de heróis, Soldado Invernal, Hulk Vermelho, entre vários outros aqui. Esse baralho de heróis aqui, ele tem cinquenta e seis cartas, se não me engano. Às vezes eu erro por pouco. Cinquenta e pouco, mas acho que cinquenta e seis. São sempre essas mesmas cartas, independente do número de jogadores. A gente vai embaralhar e vai ter sempre oito à disposição. Nessa fase, nós, como jogadores líderes, a gente vai alternadamente recrutar esses heróis aqui. Então vamos supor que eu seja o primeiro a jogar, eu posso pagar... Cada herói vai ter um pontozinho de influência aqui, que está no canto superior direito. Então, por exemplo, a Electra é um, o Hulk Vermelho é três, o Soldado Invernal é dois. Esses valores vão de um a quatro. A gente vai gastar um ponto de influência, que é a nossa moeda do jogo, recruta essa carta, põe na nossa mão. Isso aqui funciona como se fosse uma esteira. Então, se eu recrutar o Visão, ele vai vir para a minha mão e eu vou arrastar essas outras três aqui para a direita e vou abrir uma nova aqui na ponta. Isso é feito imediatamente ou depois da compra? Comprou, já faz isso. Porque aí já vai para o próximo jogador, ele vai fazer a mesma coisa. E isso vai rodando, você pode recrutar vários heróis. Depois que todo mundo passou a vez, que não quer mais recrutar, não pode mais recrutar, todo mundo passa a vez, a gente vai para outra etapa. Nessa etapa aqui de recrutamento, só o que é importante a gente saber é o custo dos heróis, é esse que está, como eu mostrei aqui no canto superior direito, mas essas duas últimas aqui do canto, está vendo que tem um menos um aqui, indicado, pequenininho, embaixo da Jessica Jones. Quer dizer que essas duas cartas aqui, elas têm um desconto de menos um. Então, nesse momento, a Jessica Jones está saindo de graça e o Draco está pelo custo dois. Por isso que é uma esteira. Ela vai arrastando, as cartas vão, se elas chegarem ali, elas ganham desconto. E a primeira carta, que é sempre a que entra, ela vai custar mais um. Então, nesse momento, o Soldado Invernal está custando três. Na sua vez, você sempre vai ter oito cartas à disposição para recrutar e escolher uma. Você recrutou, abre outra e aí vai para o próximo jogador e assim sucessivamente. Você pode, no jogo, isso em qualquer momento, ter no máximo seis cartas na mão. Se você tiver seis cartas na mão, a próxima vez que voltar para você, você está obrigado a passar. É claro que você pode passar antes, porque você não tem mais o dinheiro ali, o ponto de influência, ou porque você quer passar primeiro, enfim. Depois que todo mundo passou, a gente vai para a próxima etapa. A próxima etapa é a designação de batalha. Aí, nós aqui, como líderes, tematicamente, está aqui na porta-feira da SHIELD e a gente está enviando para onde que vai cada herói. Então, ah, eu tenho aqui o Visão na minha mão, eu quero que o Visão vá enfrentar o Kang. Eu coloco aqui, vai ser mais ou menos esse processo temático. Agora, como funciona mecanicamente? Cada um vai estar representando um líder aqui, vamos supor que eu sou o Capitão América. A primeira coisa que eu faço na minha vez é pegar um token desse aqui, que é o token de ação. A gente começa com três tokens na primeira rodada, na segunda rodada a gente tem quatro, e na terceira tem quatro de novo. Então, eu vou pegar esse token aqui, escolher um campo de batalha que eu quero ir. Vamos supor que eu queira vir aqui no Kang, que é em Los Angeles. Eu coloco aqui, e aí eu coloco a carta que eu tenho na minha mão, eu escolho qualquer uma, obviamente, e resolvo essa carta. Resolver a carta é sempre muito simples, a gente resolve a primeira habilidade, eu não vou falar delas, eu acho que conforme o jogo for acontecendo, eu posso ir explicando a minúcia de cada habilidade, mas só para vocês saberem, aqui embaixo, isso aqui vai ser escudo na versão física, são os tiles, você pode virar eles, por exemplo, eu virei aqui o Dome de Ferro, e aqui tem todas as habilidades das cartas, para caso vocês tenham alguma dúvida. Mas depois, conforme o jogo for passando, eu explico ponto a ponto. A gente resolve então a habilidade, e resolve a força da carta. O Visão tem força 8, eu vou pegar aqui o meu marcadorzinho aqui, que eu sou, no caso, o Capitão América, coloco 8 de força, e o do vilão, ele vai estar indicado, inicialmente aqui na resistência total dele, no caso aqui do Kang é 34, e eu abaixo 8 aqui, então vai para 26. E aí o próximo jogador vai fazer a mesma coisa, ele vai escolher o lugar, vai colocar uma carta, vai resolver a carta. Depois, todo mundo jogar a volta para mim, perdão, eu posso entrar de novo nesse mesmo lugar, ou entrar em outro. Se eu entrar aqui, a carta que eu colocar vai somar na força dessa aqui, e aí vai baixar também do vilão, e assim sucessivamente. Todo mundo vai colocar a carta ali, sobe do vilão, abaixo do vilão, e sobe a sua. O objetivo, obviamente, é vencer os vilões aqui, você tem que tentar chegar na resistência zero, ou além. Você pode continuar colocando heróis ali, mesmo que a resistência do vilão chegue a zero. Porque como eu falei tematicamente, a batalha não está acontecendo, a gente só está indicando para onde vai cada herói. Isso é o tempo que está acontecendo. Depois que todo mundo gastou as suas ações, então assim, não necessariamente você vai gastar todas as suas cartas. É claro que otimizar o jogo, é conseguir ter seis cartas na mão, e conseguir colocar as seis em jogo. Mas isso nem sempre vai acontecer. Depois que todo mundo gastar as suas ações, a gente termina essa etapa e vai para a fase de resolução. A resolução, a gente vai resolver cada um dos campos de batalha, começando aqui por Nova York, depois Londres, e assim sucessivamente. E aí a resolução é muito simples. A gente vai ver se o vilão foi vencido. Se ele não foi vencido, eu coloquei ali uma quantidade de força, mas não consegui bater ele, a gente vai colocar uma fichinha de reforço, que é essa aqui, em cima do vilão, como se ele tivesse chamado uns capangas ali. Então vamos supor que o Modoc tomou umas pancadas aqui, ele começa com 20, mas terminou essa rodada com 10. Mas terminou a rodada, a gente coloca esse marcadorzinho, ele vai subir para 15, mas continua a batalha na próxima rodada. Isso se o vilão não for batido. Se ninguém entrar na batalha, nunca acontece nada, a gente nem coloca esse marcador nem nada. Se o vilão for vencido, a gente vai fazer uma conferência de duas coisas. Primeiro, obviamente, a resistência dele, no caso do Modoc aqui, passou do 20. E aí segundo, esse valor aqui, no canto inferior esquerdo da carta de vilão, você pode dar um duplo clique em o Modoc, por exemplo, que é 3, esse valor a gente chama de desafio. Esse valor é o número de líderes que tem que ter naquele lugar para esse vilão ser batido de fato, para a gente conseguir a vitória absoluta. Então tem que ter 3 líderes, no caso 3 jogadores, tem que entrar no campo de batalha do Modoc, além de bater os 20, para a gente conseguir vencer ele. Só que esse número é importante, porque ele não é só esse requisito. Na fase anterior de designação de batalha, é uma coisa que eu até devia ter falado antes, mas enfim, esse número é o requisito para vencer, mas também é o número máximo de líderes que podem entrar em cada batalha. Então a gente está jogando em 5, mas vocês vão ver que nenhum dos campos de batalha permite que entre em 5 jogadores. Você vai ter como requisito mínimo, no caso do Locke aqui, um desafio 2. Então, a ideia é que aconteça uma espécie de negociação. Então, vamos supor que eu entrei aqui no Locke, eu já falo, entra comigo aqui para a gente bater no Locke. Aí o outro vai lá e entra no Modoc. E aí, depois que já entrou 3 no Modoc, o quarto jogador já não pode entrar mais lá. Então fica meio que essa disputa ali, esse quase um quebra-cabeça para você saber onde que eu devo entrar, onde que eu vou só participar, onde que eu vou tentar vencer de fato. Eu vou explicar nessa parte agora da resolução de batalha. Então é importante que esse número do desafio é o número de líderes que podem entrar, máximo, e ao mesmo tempo é o requisito para a gente vencer o vilão. Quando a gente vence o vilão, que a gente chama essa vitória absoluta, que é bater essas duas coisas, é bater a força do vilão, e eu cumprir o desafio, a gente vai distribuir uma série de coisas que estão indicadas aqui no tabuleiro. Marcador de campeão, que é esse marcadorzinho aqui quadrado, de cada lugar, vai dar ponto de vitória no final do jogo. Carta de heróis aprisionados, que são essas cartas aqui. Cada vilão vai ter, se a gente tirar daqui, a gente vê que está escrito prisão. Cada vilão aprisionou uma quantidade específica de heróis, que vai variar entre um e dois. Quando a gente fizer o... mudar de uma rodada para outra, vai dar para entender exatamente como que funciona. Só quem contribuiu mais na batalha contra o vilão vai ganhar essas duas coisas. Por isso que existe essa disputa entre dentro de cada um dos campos de batalha. Não é só bater o modoque. Às vezes a gente até já bateu os 20 ali, mas eu posso continuar colocando carta ali, porque eu quero ser o líder que mais bateu ali, justamente para ganhar essas duas coisas. E aí, os itens 3 e 4 aqui são os marcadores de influência, que é a moeda do jogo. Está indicado aqui no canto, se a gente tiver um duplo tweak no modoque, você vai ver a medalhinha, que é 1 aqui, no canto inferior direito. Esse é o... todo mundo vai ganhar. Todo mundo vai ganhar influência quando bater o modoque. E todo mundo, todo mundo que participou dessa batalha, obviamente. E todo mundo vai ganhar dois marcadores de domínio, que é a bandeirinha. Cada lugar vai ter um marcador de domínio. Como que funciona esse marcador de domínio? Esse é a principal fonte de pontos do jogo. E se fosse um mercado flutuante, digamos assim. Quando a gente bate no vilão e distribui essa... ou qualquer outro momento que distribua marcadores de domínio, a gente vai indicar nessa trilha aqui embaixo. O que essa trilha aqui embaixo quer dizer? ela só é um indicativo de quantos marcadores foram distribuídos durante o jogo. Então, o modoque aqui foi batido. Teoricamente, três jogadores entraram aqui. Se entrou os três, cada um vai ganhar dois, distribui seis. Aí a gente vai... Lógico, cada um vai pegar aqui os marcadores rinhos, dois no caso. Só que além de todo mundo pegar, a gente vai vir aqui embaixo e indicar que Nova York já distribuiu seis marcadores. E isso a gente vai indicando até o final da partida. No final, cada um dos marcadores vai estar apontado em um lugar da trilha aqui. Esse apontamento quer dizer quantos pontos vale cada um daqueles marcadores. Então, quanto mais distribui, menos ponto vale. No caso aqui, cada um dos 19 distribuídos de Los Angeles vale cinco pontos. Enquanto cada um dos seis distribuídos por Nova York vale dez pontos. A cidade que vai ser muito atacada ela fica menos valiosa. É mais ou menos isso. É porque é como se fosse um bolo e você vai repartir, sabe? Já está resolvido o problema lá, né? Não tem mais o que resolver tanto lá. Não, acontece com tanto que os pessoas já estão acostumados, então você não ganha tanta fama. É, a ideia é meio esta. Se você só teve uma batalha ali com o ponto de vitória, você vai distribuir menos, então quer dizer que quem participou daquilo ali vai ter mais prestígio. Se teve um monte de batalha, um monte de gente participando, o prestígio vai ser mais distribuído. Então vai valer um pouco menos. Não é um prestígio, não é um ponto de vitória, né? Mas no fim ele tem esse mesmo significado. É isso, a gente distribuiu esses itens, resolveu e a gente parte para a próxima rodada. Todos os vilões que foram vencidos a gente substitui por novos vilões e segue o jogo. Cada um vai pegar um upkeepzinho aqui de pontos de influência, que é a moeda, a gente vai para a próxima rodada e acontece do mesmo jeito. A ordem de turno inicial a gente faz sorteada e a partir da primeira rodada como que a gente vai fazer? Nessa etapa de recrutamento, quem passou primeiro vira first player na designação de batalha. Então de cima para baixo é a ordem de quem passou. De baixo para cima a gente vai inverter. Então quem foi o último da designação de batalha vai ser o first player do recrutamento da próxima rodada. É basicamente isso. A fase de manutenção que é essa última é exatamente isso que eu estou falando. Substitui os vilões, a gente pega o upkeepzinho ali de pontos de influência e faz a nova ordem de turno e vai para o próximo para o resto do jogo. Você troca todos os vilões mesmo as terem que já foram derrotados? Não, só os que foram derrotados. Os que não foram, como eu falei, se teve batalha a gente coloca aqui um marco de reforço ele fica um pouquinho mais forte. E se não teve batalha e ninguém entrou lá é como se não acontecesse nada. A gente segue deixa do jeito que está certinho. Claro que para a última rodada a gente vai tirar todos esses heróis que estão nos aprisionados porque ninguém vai querer pegar herói no final, não faz sentido. E a gente troca eles por marcadores de pontos de vitória que são esses quadradinhos de cinco aqui. Então, você vai ganhar em vez de um herói aprisionado você vai ganhar dez pontos de vitória se você for o primeiro e cinco pontos se você for o segundo desde que o lugar distribua dois heróis. Mas isso aí acho que não precisa nem explicar a minúcia durante o jogo dá para pegar certinho. Agora, o que é legal a gente explicar? O jogo tem dois modos. A gente tem o modo grandes líderes que ele é mais simétrico, digamos assim. Todo mundo começa com a mesma quantidade de pontos de influência e a gente não tem nenhuma habilidade específica e a gente tem o modo Vingadores que cada herói vai ter uma quantidade diferente de pontos de influência inicial e cada um vai ter uma habilidade diferente. Aí eu posso pegar para vocês as habilidades para vocês terem uma noção. A Capitã Marvel ela começa com um pouquinho menos de pontos de influência só que toda vez que ela participa de uma vitória em uma batalha a gente vai pegar aquele marcador aquele indicativo lá por exemplo o Loki aqui é 4 a medalhinha aqui que é os pontos de influência todo mundo ganha 4 a Capitã Marvel ganha 2 a mais então ela ganha 6 toda batalha que ela vai ocupar ela vai ganhar 2 a mais então ela pode ganhar muito mais influência de uma rodada para outra e compensar completamente esse número menor que ela começa aqui o Capitão América ele tem a habilidade de que digamos que ele inspira os heróis de menor custo os heróis mais são mais fracos mas os menos poderosos não são os top dos heróis ele vai inspirar então todos os heróis que tem custo 1 ou 2 teoricamente são os mais fracos na força mesmo é bom lembrar que esses números de força assim só uma curiosidade a gente fez tudo baseado nos cadernos oficiais da Marvel mesmo então na wiki da Marvel isso oficial deles então quando a gente fez pegou a licença eles disponibilizaram para a gente uma que eles chamam de a guide que ela tem todos os heróis que a gente podia usar naquele naquele universo específico e aí tem como se fosse um um gridzinho de cada herói assim que tem no site deles mas às vezes é um pouquinho diferente às vezes do site a escala de poder e influência de cada um isso é que vai de 1 a 7 enfim a gente fez meio que uma referência em cima disso então você não tem essa noção de ah não mas por que que esse herói é mais forte aquele é mais fraco na verdade tudo está balançado não é achismo vocês tiveram baseado aí exatamente e aí é claro que a gente também criou habilidades que deixassem interessante inclusive os heróis mais fracos eu já quero jogar tudo com o justiciano aqui que é meu preferido já falei aqui já tirei foto já vai ser o que eu vou botar amanhã nas redes sociais quero nem saber boa então como eu estava falando o Capitão América todos os heróis de custo 1 e 2 no caso do justiceiro também por exemplo eles ganham mais 2 de força o justiceiro seria 4 seria 5 ele é 3 mais 2 de força com o Capitão América eles ganham mais 2 de força o Homem de Ferro como ele tem um grande poder de influência que a gente costuma chamar de dinheiro melhor poder de todos ele não tem só esse poder mas digamos que é um poder ele tem bastante se vocês verem aqui no tabuleiro tem uma mascarazinha dele aqui lá em cima na filé dos heróis essa mascarazinha indica que as cartas daqui em diante para o Homem de Ferro tem desconto de menos 1 não quer dizer que essas duas vítimas tem menos 2 não é cumulativo mas quer dizer que o desconto dele é um pouquinho mais estendido começa aqui no Visão no caso essa é a habilidade dele o Pantera Negra ele tem uma habilidade que a gente costuma dizer que é a habilidade mais pro player porque ela é mais demanda você conhecer um pouco mais as cartas porque qual que é a habilidade dele durante a fase de designação de batalha que é aquela fase que a gente está colocando as cartas em jogo você pode pegar qualquer carta da sua mão e trocar com uma carta que tem aqui na fileira desde que ela tenha o mesmo custo ou menos ou seja se eu tenho uma carta custo 3 eu posso trocar por qualquer uma custo 3 2 ou 1 cara demanda conhecer as habilidades de cada carta para poder tirar o melhor é não é que demanda conhecer tudo claro que você pode estar olhando ali mas eu digo que ela é mais mais pró porque você tem que se antecipar você compra as cartas e usa as habilidades em outra etapa então você tem que ter essa noção mais ou menos do que isso aqui eu vou pegar sabendo que talvez eu consiga trocar você precisa pensar um pouquinho mais na frente então por isso que ela é um pouquinho mais não é que ela é difícil mas é que ela talvez dê um pouco mais de AP se você não conheceu a dinâmica porque você está pensando em tanta coisa quando você está aprendendo que talvez ele seja um pouquinho mais difícil mas ele está balanceado ele funciona bem porque você tem toda essa estratégia essa estratégia de versatilidade mesmo é como se você tivesse oito cartas a mais quase você consegue ficar trocando ali não é oito a mais tem oito possibilidades tem seis da sua mão mais as oito que estão lá disponíveis para você poder trocar isso a Viúva Negra ela tem além dos tokens de ação normais que todo mundo tem ela tem dois extras que estão em cima do escudo dela aqui que você pode usar em qualquer momento do jogo então você tem duas ações extras que você vai usar usou, acabou não pode usar mais obviamente mas você tem duas para usar em qualquer momento do jogo então você tem essa vantagem de ter ações a mais do que os outros jogadores é importante que assim a gente tem mais cartas que ações mas você tem várias cartas habilidades das cartas dos heróis aqui que te dão uma ação o justiceiro inclusive é um deles se ele entrar no vilão nível 4 ele te dá uma ação a mais bom, acho que eu expliquei tudo do jogo só o que eu não expliquei é as habilidades de cada uma das cartas o que eu posso dar é um overview rapidão a gente dá um duplo clique aqui no homem de ferro ou qualquer um dos escudos vocês vão ver que nesse que é um escudo na verdade aqui ele está com um tile ele vai ter à esquerda as habilidades e à direita as condições porque algumas cartas exigem condições quando tem uma setinha quer dizer que você precisa cumprir aquela condição para realizar aquela habilidade as habilidades elas não são obrigatórias claro que você pode jogar aquela carta e resolver só a força dela não resolver a habilidade nunca vai ser negativa mas se você quiser você caso seja necessário você precisa cumprir esse requisito que está aqui as habilidades quais que são? a carta pode ganhar mais força ela pode te ganhar um marcador de ação ela pode te deixar colocar uma carta em sequência no mesmo lugar ela pode te dar uma quantidade específica de influência que é a moeda do jogo ou ela pode dar um marcador de domínio daquele lugar que você está entrando ou um marcador de pontos de vitória é sempre 5 pontos de vitória não existe outro tipo de marcador no jogo as condições são pagar uma quantidade de influência ser o primeiro herói a entrar naquela batalha não o primeiro líder daquela rodada ou qualquer coisa é o primeiro herói o lugar tem que estar vazio você foi o primeiro a entrar ali você pode resolver aquela habilidade entrar em um vilão com um nível específico o nível específico é ou 3 ou mais desse simbolozinho aqui que é o terceiro ou nível 4 é só essas duas habilidades que tem e aí essas duas últimas habilidades são só um fac digamos assim de duas cartas que tem duas cartas não uma carta que tem essa você tem essa possibilidade de resolver várias vezes que é esses 5 vezes em cima e o outro só pra dizer que a barrinha quer dizer que você tem que escolher uma coisa ou outra qual é a minha dica pra quem vai jogar Marvel Battlegrounds pela primeira vez às vezes você pode não ter a sorte de ter as melhores cartas pra combater os vilões então tenta pulverizar a sua equipe de forma que você consiga pontuar em mais cidades possíveis mesmo não sendo o herói o melhor herói daquela cidade que vai pegar a pontuação principal mas se você conseguir pulverizar e pontuar bastante elas separadas você consegue ter um bom desempenho durante o jogo e lembre-se você tem um limite de cartas na mão não adianta ficar contratando um monte de herói e não ter ação suficiente pra colocar ou estourar o limite e não conseguir trazer heróis novos pra sua mão fica ligado nisso e o que eu achei do jogo pra começar minha nota é 8,5 eu gostei absurdamente do Marvel Battlegrounds eu tô há muito tempo esperando um bom jogo de super heróis e pra mim esse jogo chegou e esse jogo é o Marvel Battlegrounds e por que eu afirmo isso? porque eu já joguei muito jogo de super herói por aí e muito jogo ruim eu não suporto aquele Marvel Legendary é muito ruim você montar um deck com 50 rooks e vai estocando um rook em cima do outro cara, aquilo é muito bizarro o Marvel Battlegrounds você só tem uma cópia de cada herói e você só vai ter naquela rodada se ele sair ele só volta se o deck acabar pra reembaralhar e voltar pro jogo do contrário ninguém vai ter o mesmo super herói combatendo lugares diferentes eu achei isso muito maneiro os poderes especiais de cada herói principal como o Homem de Ferro o Capitão América a Viúva Negra eu joguei com o Black Panther achei sensacional o poder dele isso é muito maneiro e deixou o jogo com um gostinho bem legal mas eu acho muito maneiro já jogar direto com os poderes especiais a gente já jogou direto com eles e foi muito bacana você poder usar esses poderes a seu favor tem essa diferença de poder entre os jogadores um outro ponto que também me chamou muita atenção é a fidelidade com o que cada herói é realmente no universo da Marvel é uma licença que a Bucaneiros pegou então tem todo um trabalho da Marvel da Disney pra que não deixe a coisa correr solta então eles pegaram lá o manual da Marvel tudo certinho colocaram as escalas de poder da maneira correta então você não vê nenhuma disparidade pra quem é mais fã aquele fanzaço da Marvel você não vai ver nenhuma coisa louca na mesa que não faça muito que não faça sentido você tá sempre vendo a coisa funcionando de maneira equilibrada e funcionando muito bem eu gostei muito do jogo pra mim o único ponto negativo é que existe um esquema de pontos que fica em segredo na sua mão que você vai botar atrás de um shield na versão final e às vezes isso dificulta você saber o que você vai fazer de melhor pra você no jogo porque como ele é semi-cooperativo as pessoas precisam estar juntas numa cidade pra derrubar um vilão e ganhar a pontuação dali como você tem uma pontuação que é escondida às vezes você vai estar ajudando o teu adversário a ganhar e eu não achei isso maneiro talvez até funcione dentro do tema o super-herói não tá preocupado se ele vai ganhar ou não ele quer resolver o problema ali destruir o vilão dentro do tema pode até funcionar mas como gameplay como jogo eu não achei isso maneiro você ficar guardando a gente tava jogando em 5 pessoas eu já não tenho essa habilidade de ficar marcando a pontuação que tá todo mundo fazendo não tenho mesmo conheço muita gente que sabe a pontuação escondida de cada um durante o jogo inteiro eu não tenho essa habilidade então isso é uma parada que eu achei meio ruim porque você pode tá fazendo uma conta ali aí na última rodada tu vai fazer um vilão vai derrubar aquele vilão e vai dar a vitória pro teu oponente porque tu ajudou a ele a virar aquele vilão então fica meio difícil de você saber ponderar de ter essa visão um pouco mais aberta mas tirando isso o Marvel Battlegrounds é um baita jogo pra mim já é disparado meu jogo preferido de super-heróis barrou até o Sentinels of Multiverse que era um jogo de super-heróis que eu achava bem bacana mas barrou barrou absurdamente gostei muito do Marvel Battlegrounds tive a oportunidade de jogar essa versão digital eu realmente não sei como é que vão ficar os componentes finais não sei mesmo pretendo fazer fazer um outro review fazer um unboxing quando saiu a versão física pra gente conversar sobre os materiais mas eu fiquei muito satisfeito com o que eu vi tá de parabéns aí o Tiago e o Led também por criar esse produto tão bacana aí e vamos esperar pra ver os componentes bacanudos aí mas vamos ter um pouco de cuidado um pouco de carinho com esse lançamento nacional de uma editora nacional lançado só no Brasil esse jogo é exclusivo do Brasil pra ser lançado em outros lugares tem que conversar com o Skin tem as licenças da Marvel e da Disney nos outros lugares então é uma curiosidade nossa vamos tratar ele com carinho quando ele chegar bem rapaz a gente vai ficando por aqui se você é novo no canal inscreva-se curte e compartilha pra ajudar na divulgação fique em casa se precisa sair usa máscara beijo forte abraço até mais tchau 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 Obrigado.